Uma boa sequência só é feita com um bom DJ DJ ou Maestro do Som Eu não sei se vou te perdoar Ou se machucou meu coração Não quero saber sua decisão Uma boa sequência só é feita com um bom DJ Juro que me amaria, mas isso não aconteceu Vou pensar mais em mim, fazer o que eu quiser Percebir os meus pensamentos Essa noite em mim, vou abraçar Se eu sei quem eu quiser Só quero pensar, conhecer alguém Eu não sei se vou te perdoar Ou se machucou meu coração Não quero saber sua decisão Não quero saber sua decisão Não mais, não mais, vou embora Não mais, não mais, vou embora Não mais, não mais, vou embora Não mais, vou embora Não mais, vou embora Bom, sentir o meu pé E as coisas que a minha nada tem a oferecer Não dá mais, preciso de mim E só o que eu quero ganhar minha paz Bom, sentir o meu pé E as coisas que a minha nada tem a oferecer Não dá mais, preciso de mim E só o que eu quero ganhar minha paz Você não pode negar Juro que me amarei Mas isso não aconteceu Não pensar mais em mim Fazer o que eu quiser Não seguir os meus pensamentos Já não geme, vou arrasar Se você tem que me ver Se eu quero dançar Conhecer alguém, se eu quero dançar Não sei se eu quero ganhar minha paz Não sei se eu vou te ver no ar Eu não sei se eu vou te ver no ar Se eu quero dançar Não sei se eu quero ganhar ruim Não sei se eu queroagan minha paz Nãoova' Nãoova'